Olá, eu sou Daniela Magalhães. Sou doutora em Teoria Literária pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Sou formada em História pela Universidade Federal Fluminense e pesquiso a poesia brasileira contemporânea escrita por mulheres. Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre uma filósofa que tem sido muito estudada no Brasil e no mundo nos últimos anos, Silvia Federici. Federici nasceu na Itália em 1942. Ela é uma pensadora que tem toda a sua trajetória profissional marcada pelo ativismo. Ela é uma filósofa e ativista feminista e muito do seu trabalho é atravessado pelas experiências que marcaram diretamente o seu percurso, como por exemplo, a luta por salários para o trabalho doméstico, um movimento que foi impulsionado nos anos 70 pelo coletivo internacional feminista, do qual ela fazia parte junto a outras feministas que influenciaram muito o seu trabalho, como Maria Rosa Dallacosta e Selma James. E outra experiência muito importante que marca o pensamento da Federici foi a sua vivência na África, onde ela foi professora por vários anos na Nigéria. Os ensaios que compõem um de seus livros, O Ponto Zero da Revolução, publicado no Brasil em 2019 pela editora Elefante, nos mostram como essa trajetória intelectual, política, ativista, determinam o pensamento de Silvia Federici, que está sempre em movimento, sempre se atualizando, sempre se repensando, conforme as demandas das consequências devastadoras do capitalismo e do neoliberalismo, sobretudo nas partes do mundo que sofreram processos de colonização. Silvia Federici nos mostra que a luta contra o capitalismo deve ser uma luta feminista, antirracista e anticolonial, partindo, portanto, de uma aliança das pautas de gênero, raça e classe. No livro mais famoso dela no Brasil, publicado em 2017 pela editora Elefante, do Caliban e a Bruxa, ela enfatiza a importância dessa aliança ao mostrar, com base em inúmeros documentos historiográficos, como no início da Idade Moderna o extermínio das mulheres foi um dos fundamentos do capitalismo e como o extermínio como estratégia política se estendeu ao mesmo tempo aos povos originários da América e da África. Ou seja, no início da Era Moderna, o capitalismo se desenvolveu às custas da queima sistemática de mulheres na Europa, a chamada caça às bruxas, e também do genocídio dos povos indígenas na América e do tráfico negreiro dos povos africanos. Em todos esses casos, a expropriação da terra foi um fator comum que ligou os três extermínios. No século XVI, a prática de cercamento de campos, que foi a expropriação das terras comunais do campesinato, não significou senão uma política de cercamento dos corpos das mulheres. O estupro foi legalizado. O útero foi transformado em território político, foi transformado em uma máquina para a reprodução da força de trabalho. A procriação foi instituída como norma e as mulheres que quebravam de alguma forma essa norma eram torturadas e queimadas. Centenas de milhares de mulheres, acusadas de crimes reprodutivos, foram queimadas como bruxas. Isso nos leva a pensar em questões urgentes e ainda atuais, como por exemplo o aborto, e toca em uma luta importante para nós, mulheres e brasileiras, como a importância da legalização do aborto. Silvia Federici nos mostra então que o surgimento do capitalismo se deu às custas da destruição do poder das mulheres sobre seus próprios corpos e da destruição dos laços comunais que as uniam. E o vínculo do trabalho dela com a minha pesquisa começou por essa questão, ao final do meu atorado, com a poesia brasileira contemporânea. Diversos poemas da poesia brasileira recente, produzida por mulheres, têm mostrado que escrever um poema é reescrever as narrativas da história hegemônica, colonial e patriarcal. Em Caliban e a bruxa, Federici nos diz que na Idade Média a palavra fofoca, gossip, significava amiga e que no período da caça às bruxas essa palavra mudou de significado, adquirindo uma conotação degradante. Então a partir da noção de fofoca, pensada primeiro em Caliban e a bruxa, e depois mais longamente no livro Mulheres e Caça às Bruxas, publicado no Brasil em 2019 pela editora Boitempo, eu busquei pensar como vários poemas da poesia brasileira atual, escrito por mulheres, instauram uma comunidade que pode conferir uma dimensão inventiva, afirmativa e propositiva ao termo fofoca, desativando a carga pejorativa pela qual as mulheres foram capturadas ao longo do tempo, e dando a elas o poder de começar a narrar as suas histórias. Ao formar uma comunidade que se tece por cada poema escrito, essas escritas se configuram como uma reescrita da história e como uma forma de vingar simbolicamente as vidas das mulheres historicamente esquecidas, silenciadas, violentadas, assassinadas. Diante da misoginia e da destruição da sociabilidade feminina em que se estrutura o capitalismo, o pensamento de Silvia Federici me proporcionou e nos proporciona a pensar como diferentes linguagens podem tecer novos laços que vingam, que desconstróem, que retecem as narrativas que nos foram contadas durante séculos por outro ponto de vista, o ponto de vista das mulheres. Esse é o método do Federici em Caliban e a Bruxa ao escrever sobre a consolidação do capitalismo pelo ponto de vista que a história não nos contou, o ponto de vista das mulheres pobres e camponesas. E esse é um dos grandes legados que essa grande filósofa deixa a todas nós, a todas as mulheres. E esse é um dos grandes filósofa deixa a todas nós, a todas as mulheres. E esse é um dos grandes filósofa deixa a todas nós, a todas as mulheres.